Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora e neste bloco, as ocorrências policiais, pulseira de prata. Eu já vou acionar direto já logo o Alfredo, porque hoje pela manhã, seu Alfredo, mais uma operação deflagrada pela Polícia Civil. Operação Mão de Ferro. Conta pra gente. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Operação Mão de Ferro, realizada pela Polícia Civil para combater a venda e a comercialização de fios de cobre de forma ilegal no mercado clandestino. Crime esse, Israel, que vem dando dor de cabeça para a população, porque é esse tipo de crime que vai lá no trabalhador, aonde os usuários acabam retirando a fiação elétrica das residências para revender de forma irregular e assim conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. No dia de hoje, a Polícia Civil alocou 30 policiais de todas as delegacias de Três Lagoas para poder realizar a sua operação. Aproximadamente 10 viaturas empenhadas e vários locais denominados como Ferros Velhos foram fiscalizados. Desses, um no bairro Jardim Alvorada recebeu a visita da Polícia Civil, aonde os policiais encontraram uma certa quantidade de cobre oriundos de fiação elétrica e sem a declaração que mostrasse a procedência daquele produto e quem seria o intermediário que passou esse produto para esse local. E esse comércio precisou ter o proprietário levado para a delegacia, aonde foi autuado por receptação e vai responder a um inquérito policial. Já outros dois comerciantes também foram autuados por exercício ilegal da função, estariam praticando a comercialização de produtos sem ter os alvarás devidos, estipulados pela Polícia e também pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura. Ao todo, foram aproximadamente 10 estabelecimentos vistoriados pela Polícia, aonde a polícia tenta fazer aí frente a esse tipo de comércio que tem dado dor de cabeça para os traslagoenses, que é a comercialização dos fios de cobre que vários usuários acabam surrupiando das residências e comércios para revender para o mercado negro e assim conseguir dinheiro para continuar utilizando entorpecentes. A Prefeitura de Traslagoas, junto com a Câmara, chegou a criar uma lei a qual regulamenta a forma de comercialização desse material por esses estabelecimentos comerciais, aplicando multa pesada e até a cassação do alvará caso haja irregularidades, mas ainda continua tendo quem corra o risco de ser pego com a boca na botija comprando cobre desses usuários de entorpecentes, que notoriamente são aí esses responsáveis por furtos que noticiamos diariamente aqui no Pulseiro de Prato e no RCM Notícias Israel.